Moreno cor de canela, cor da pomba juriti Tu não sabes, ó moreno, quanto eu gosto de ti Tu não sabes, ó moreno, quanto eu gosto de ti Ai, Jesus, que dor no meu coração Moreno me pega, me joga no chão Me aperta com força em seu coração Moreno me pega, me joga no chão Me aperta com força em seu coração Tu dizes que o amor não dói O amor dói no coração Tu dizes que o amor não dói O amor dói no coração Ó meu dengue, viva ausente Diga lá se dói ou não Ó meu dengue, viva ausente Diga lá se dói ou não Ai, Jesus, que dor no meu coração Moreno me pega, me joga no chão Me aperta com força em seu coração Moreno me pega, me joga no chão Me aperta com força em seu coração Tchau, tchau Tchau